Olha só, gente, o Procon de Três Lagoas analisou 19 estabelecimentos aqui em Três Lagoas para avaliar a diferença nos preços da água mineral e também do gás de cozinha. A Daye Oliveira tem as informações para a gente sobre o resultado dessa pesquisa. A pesquisa avaliou cinco marcas de água mineral. Em 16 dos 17 estabelecimentos analisados, o galão de 10 litros pode ser retirado a R$ 8. Já para a entrega, existe uma variação entre R$ 2 e R$ 7 a mais para o preço final do produto. Mas a maior variação no preço é do botijão de gás. Para receber um botijão de gás de 13 quilos no conforto da residência, não tem conversa. Vai desembolsar mais de R$ 90. Aqui, o Procon encontrou os botijões de gás sendo entregues por R$ 95 e podem chegar até mesmo a R$ 110, dependendo do estabelecimento. É bastante difícil, não só o gás, como a inflação no geral tem subido muito. Para retirar no estabelecimento, o gás de cozinha pode ser encontrado ao valor mínimo de R$ 93 e máximo de R$ 95. De qualquer forma, é um preço que aperta o bolso do consumidor. Fica uma situação ruim, porque nessa pandemia agora, as pessoas não têm emprego e estão desempregados. E quem paga aluguel também não tem dinheiro para comprar as coisas. É difícil, está muito difícil para a gente.